Greve, um direito garantido pela Constituição e que causa muitos conflitos entre patrão e empregado. Mas no caso dos servidores públicos, a discussão ganhou novos parâmetros, como a decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça. Veja na reportagem de Cristiane Galvão. O lado mais fraco e o mais forte. Desde que o mundo é mundo, debruçam sobre esse conjunto de forças, cientistas, filósofos e políticos. Conflitos que até hoje permeiam as relações de trabalho. As decisões, quase na sua totalidade, elas sempre foram a favor do Estado e contra os trabalhadores. Nós achamos que a justiça termina favorecendo sempre o Estado em detrimento dos trabalhadores. Os ânimos se acirram, as negociações se esgotam. O espaço do diálogo dá lugar a conflitos. Na Constituição, não existe previsão legal para greve no serviço público. Faltou o Congresso regulamentar a lei complementar da categoria. A lacuna deixada pelo Legislativo obriga o Judiciário a agir para não prejudicar o trabalhador. Nós entendemos, hoje, qualquer jurista sabe que a Constituição tem de ser cumprida de imediato, mesmo que o dispositivo não tenha regulamentação. Se não tiver, cabe ao Poder Judiciário fazer esta regulamentação para o caso concreto. A Constituição brasileira estabelece na Lei nº 7.783, de 1989, que o direito à greve é assegurado aos trabalhadores depois de esgotadas todas as tentativas de negociação. No caso de greve, serviços essenciais precisam funcionar. Esses serviços são fixados em 30%. Se o percentual não for cumprido, o sindicato pode ser multado. A greve é considerada abusiva e, a consequência, pode ser a demissão do trabalhador. Depois de 2007, um julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal aplicou pela primeira vez a Lei nº 7.783 para os servidores públicos federais. Com esse julgamento, a competência para julgar em último grau de recurso, que antes era do Tribunal Superior do Trabalho, passou a ser também do Superior Tribunal de Justiça. A partir daí, coube a primeira sessão do STJ julgar esses casos. E, recentemente, os ministros analisaram um recurso, onde a União pedia que a Corte considerasse abusiva a greve dos funcionários que integram os quatro órgãos ambientais federais, ICMBio, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e Serviço Florestal Brasileiro. Uma primeira liminar considerou a greve ilegal. Uma decisão inédita, porque o TST nunca tinha considerado ilegal uma greve em decisão liminar. Logo em seguida, um outro recurso, ainda em caráter liminar, considerou legal a greve. Na mesma decisão, uma outra novidade. Foram considerados serviços essenciais, fiscalização e licenciamento ambiental, que devem funcionar em sua totalidade, sob pena de multa diária de 100 mil reais. Não se poderia estar julgando em sede de eliminar a abusividade da greve. Então, só isso já demonstra uma cautela e uma vitória para todo servidor público federal. Diego é advogado dos trabalhadores do meio ambiente e ainda trabalha nesse recurso, que vai ter o mérito decidido pelo STJ. Luciano é diretor de fiscalização do IBAMA. José Milton é membro da Confederação de Trabalhadores, encarregada das negociações. E mesmo quando se trata da mesma causa, os argumentos dos três fazem a gente refletir como é complicado e desafiador assegurar todos os interesses em jogo. Só mesmo com base na lei, é possível dar solução ao impasse. Você lidar com o patrimônio natural, com o meio ambiente, isso é uma coisa muito séria. Você vem durante anos, trabalhando, fazendo repressão, vamos colocar no caso do desmatamento, tentando segurar a derrubada da floresta amazônica. E, de repente, você consegue baixar aquele desmatamento num nível muito pequeno, nunca antes conseguido. É uma conquista fantástica para a sociedade. Eu não posso colocar isso em risco, por conta de eu estar reivindicando uma condição melhor para o servidor. Na medida que você tem uma, vamos dizer, uma atenção sobre como esse órgão poderia, um debate sobre como esse órgão melhor estruturado poderia lidar com as demandas ambientais do país, isso é absolutamente necessário e legítimo para que, justamente, se faça um instituto melhor, uma carreira melhor e se proteja o meio ambiente para essa e para as futuras gerações e tudo mais. Você termina ganhando, mas não levando. Foi uma decisão que termina punindo os trabalhadores ao dizer que a área de fiscalização e licenciamento é 100% dos trabalhadores. Isso, para nós, terminou sendo uma derrota.